Olá pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que é possível nascerem pessoas para atrapalhar a sua evolução? Você acredita que tem alguém ao seu redor nesse exato momento que está sendo um obsessor vivo do seu cumprimento dos seus acordos espirituais? Acredita que realmente existem pessoas que só nasceram para ser do contra com você? Porque esse é o tema do nosso vídeo dessa sessão. Por que sessão não é sessão de terapia? Esse é o tema do nosso vídeo dessa série dos acordos espirituais. Sabe de onde que eu tirei esse tema? Daqui. Justamente da Elisa Mendonça que escreveu abaixo do vídeo sobre acordos espirituais e colegas de trabalho. Se você não viu, corre lá assistir, que está imperdível. A gente deu muita risada para fazer aquele vídeo. E ela disse, Aline, antes de tudo, muito obrigada pelo teu trabalho dedicado. Como nos ajuda? Obrigada a você por ter deixado o seu recado. Fico super feliz, adoro ler os comentários de vocês, tá pessoal? Deixa aqui embaixo, já marca seus amigos, compartilha. Gostei de saber se é possível alguma pessoa ter feito um acordo espiritual no sentido de ser um exemplo contrário. Olha que legal. Ou seja, ser o parâmetro do que não deve ser ou fazer em muitos momentos da vida. Há uma possibilidade assim? Há. Há sim. Por exemplo, quando uma pessoa nasce... Elisa, deixa eu guardar o nome. Elisa. Quando uma pessoa nasce, por exemplo, sem nenhuma predisposição ao vício e nasce dentro de um seio familiar de vício, Um, essas pessoas, elas são um exemplo do que a princípio ela não deveria fazer, correto? Pois é. Só que ela já nasceu de berço, de dentro dela com uma vontade não de entrar no cigarro ou na bebida. Ela simplesmente não nasceu trazendo isso. Por quê? Porque ela já viveu esse acordo dos vícios, dos viciados, numa outra existência. Então ela volta dentro dessa estrutura familiar, dentro dessa estrutura de amizades, de colegas de trabalho, De um karma coletivo ou individual, que faz para ela atrair para ela pessoas que ou estão vivendo esses acordos naquele momento, Por quê? Como ela já ultrapassou esse aprendizado, ela se torna uma espécie de uma extensão desses seres de luz Para ajudar essas pessoas a evoluírem aqui, ou simplesmente ela nasce completamente fora. De uma situação que ela não tem nem perto dela ninguém nesse sentido. Mas, existe sim um grupo muito grande de pessoas que estão enfrentando os desafios enormes. Na verdade, você está no lugar certo, com as pessoas certas para aflorar os teus aprendizados. Aprendizados, leia-se, acordos espirituais. Cada acordo camufla um aprendizado por trás dessas pessoas que estão perto de você. Então a pergunta é, o que é aí em você que faz necessário atrair uma pessoa com um comportamento completamente contrário ao seu? Pode ser que seja para você também trabalhar a flexibilidade, a aceitação, e por aí vai. Então não existe maus exemplos, porque não existe o acaso. Existe as coisas que estarem acontecendo no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, portanto, quando você está diante de uma pessoa que tem um mau exemplo, que a gente chamaria, na verdade é você que tem um aprendizado com ela. E esse aprendizado está ligado a um teste pessoal seu para você ou seguir o caminho do mal, ou seguir o seu caminho de crescimento e de evolução. E essa é uma decisão que só cabe a você tomar. E com certeza, quando você toma essa decisão, muita coisa se destranca na sua vida. Porque você está diante de uma bifurcação, ou você vai para um lado ou você vai para o outro. E isso depende da sua tomada de decisão agora. Você está em um desses momentos? Então é como se você tivesse que realmente parar de empurrar com a barriga alguma coisa e tomar essa decisão de se apropriar da sua própria vida, de começar a assumir as rédeas dela, para então escolher o seu destino. Escolher o seu caminho. Porque o seu caminho, quem faz é você. Quem torna os acordos espirituais plenamente realizáveis é a sua escolha, é a sua vontade, é o seu querer. E hoje, em pleno século XXI, nós estamos com um grande presente, que é poder ter acesso a essas informações. Então hoje, só não evolui quem realmente não quer. E por conta disso, eu te convido para evoluir mais ainda, que é assistir a terceira semana dos acordos espirituais, que vai começar dia 31 de julho, um domingo, que serão eventos ao vivo, com os conteúdos construídos a partir do que você postar lá. Então clique em algum lugar nesse vídeo aqui, vai lá, corre para deixar o seu depoimento, o assunto que você gostaria que eu mergulhasse mais, para que eu possa, então, incluir ele na grade curricular daquela semana dos acordos espirituais. Valeu? Assina o meu canal, dá um joinha, compartilha, porque eu acredito que juntos nós vamos muito mais além. Então me ajuda a espalhar essa mensagem para que a existência dos acordos espirituais chegue no coração de quem está pronto e maduro para isso. Até o próximo vídeo.